Então, esse festival está sendo muito interessante. A gente que é nativista, a gente trabalha muito em ideias com propósito e muita coisa para a sustentabilidade. Foi interessante ver que esse festival está trabalhando muito este lado, muitas pautas, muitos seminários, atraindo muita gente para discutir esse tema, o que é muito importante que a nossa indústria finalmente comece a abraçar a questão da sustentabilidade. Um dos projetos que a gente fez acabou fazendo muito barulho aqui, que é a ideia de não escolher a extinção, de um choose extinction do dinossauro, em que a gente fez esse projeto para a UNDP. Eles fizeram uma investigação profunda sobre qual deveria ser o grande tema que eles deveriam focar em trabalhar na questão climática e chegaram à conclusão que a coisa mais importante, mais dramática que a gente tem que atacar é fossil fuel subsidies, que é o subsídio de combustível fóssil. Que é responsável por mais de 60% do impacto climático. Então, quando você fala em reciclagem, quando você fala em usar menos plásticos, essas coisas, isso é importante, mas o impacto disso é muito pequeno. A gente acredita que é grande, mas é muito pequeno. A gente precisa acabar de usar o dinheiro dos nossos impostos para fazer com que a gasolina e a produção de plástico e tal sejam baratas. A gente tem que parar de fazer isso e usar esse dinheiro para ajudar a gente que não tem água, a gente que não tem lugar decente para viver. Então, essa troca precisa acontecer. E a nossa ideia era como que eu transformo um assunto que não é sexy, que não é fácil, que não é palatável, que é subsídio de combustível fóssil, em algo que todo mundo possa entender rapidamente. Então, o que a gente fez? Em vez de eu falar de uma coisa complicada e preocupante, como as pessoas veem nas notícias todos os dias, a gente usou uma abordagem de vamos transformar isso em entretenimento. Vamos tentar fazer algo que todo mundo gosta de ver e de dividir. E vamos simplificar a mensagem. Então, a gente pensou o seguinte, vamos imaginar que alguém de fora vem para o planeta Terra para avisar, olhar o que a gente está fazendo aqui. Se ele viesse para cá, ele olhasse e falasse assim, vocês são malucos, porque vocês estão pagando para algo que está matando vocês. E aí a gente pensou, que pessoa de fora que podia vir dizer isso para nós? E aí que veio a ideia do dinossauro, que é um especialista em extinção. E o dinossauro vem e fala, olha, eu sei uma coisa ou duas sobre extinção e não é uma boa coisa, acredite em mim. E aí ele fala que a gente teve um asteroide, qual que é a sua? Desculpa. Para fazer a gente refletir que nós estamos, a grande metáfora é essa, nós estamos pagando, financiando um meteoro gigante que está vindo para acabar com a Terra. É o que a gente está fazendo. E a gente precisa parar de fazer isso urgentemente. E como a gente transformou isso em entretenimento, cinema, acabou sendo tremendamente compartilhado no mundo todo. Essa campanha gerou, nesse momento, ela está com 1.8 bilhões de views. Isso é importante dizer que não é global impressions, é views. 1.8 bilhões de views. É uma campanha massiva só na China. Tem mais de 800 milhões de views só na China, essa campanha, que é um dos países, o país mais importante para onde a discussão do câmbio climático tem que chegar. E o mais importante da campanha é que o nosso objetivo era gerar conversa e opinião pública para gerar pressão em líderes políticos para chegar no COP26 e ser impossível deles desviarem o assunto como aconteceu nos outros 25 encontros climáticos. nunca tinha se falado em combustível fóssil em nenhum encontro climático pela simples razão de que a maior delegação que vai para os encontros climáticos é justamente os lobistas de combustível fóssil. Por isso que eles evitam que se fale nesse assunto. E esse ano, pela primeira vez, graças a uma série de iniciativas, mas especialmente a nossa campanha, pela primeira vez foi discutido no COP e está no acordo final de todos os países a redução de emissão de combustível fóssil e de subsídio de combustível fóssil. Então, como a gente sempre fala na ativista, você tem que medir uma ideia, não pela ideia, mas pelo impacto que ela gerou. E o nosso objetivo era fazer com que o assunto chato e complicado como combustível fóssil fosse falado no mundo todo, conseguimos, e colocar o combustível fóssil na agenda do encontro climático e um compromisso dos países e a gente conseguiu isso também. A nossa área é uma área que é capaz de fazer muitas coisas. A gente é famoso, inclusive, por fazer muitas coisas ruins para a sociedade, mas isso é uma prova do nosso poder. A gente tem capacidade de fazer muitas coisas. E da mesma maneira que a gente foi capaz de criar várias coisas ruins, a gente agora está cada vez conectado em fazer coisas com propósito. As marcas estão procurando, os consumidores estão procurando. Então, nós, como criativos, temos que usar a nossa capacidade para fazer ideias que possam efetivamente causar mudanças. Mas eu acho que a principal mudança que tem que acontecer na nossa indústria é julgar menos a ideia pela ideia e julgar mais a ideia pelo impacto que ela fez para qualquer que seja o objetivo. Acho que é essa a nossa maneira de provocar mudanças reais. Então, aqui é a minha ideia de wilde. Não escolha a extinção. Save a sua espécie antes de ser tão tarde. É hora de você, humanos, parar de fazer desculpas e começar a fazer mudanças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.